Crianças pequenas estão na fase inicial do desenvolvimento da coordenação motora fina, que é o estágio da pinça, o pinçar que nós fazemos com os dedos, tá bom? Algumas crianças já conseguem pegar na tesoura, recortar, outras estão iniciando esses passos. Pensando nisso, eu fiz uma atividade super relacionada para o desenvolvimento da pinça. Então, eu enviei para vocês alguns pedaços de revista e é para eles rasgarem com as mãozinhas, tá? Deixe esse momento prazeroso para eles, eles podem rasgar, eles adoram rasgar. Então, deixe eles rasgarem as folhas sem problema algum. Finalizando isso, nós vamos colar na folha que está dentro do kit, junto com as da revista, combinado? É muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora fina. E eles amam, eles adoram rasgar, combinado? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!